Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marley, gente, é o seguinte, hoje eu tenho uma coisa aqui muito legal pra mostrar pra vocês, que é um print que dá a Dominado 250 já nas lojas, exatamente, Dominado 250 já está nas lojas e eu vou mostrar aqui pra vocês o print dela e as possíveis, possível não, né, as cores, uma das cores dessa moto incrível que já está às portas no mercado brasileiro. E eu também tenho aqui um print da conversa, um print não, eu tirei um print da conversa com essa pessoa, né, que é um inscrito e amigo que faz parte da minha rede de contatos aqui também, sobre a data já de lançamento que terá na Rota B, uma loja daqui do estado de São Paulo. Então você que é da região e está esperando a Dominado 250, esse vídeo é pra você, meu amigo. Então eu já peço pra que você se inscreva, deixa o like, comenta aí o que você acha, né, você acha mesmo que a Dominado 250 foi um acerto ou não? Comenta aí, meus amigos, e a gente vai trocar umas ideias no decorrer do vídeo, beleza? Se gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, já sabe, só aqui no Garage Notícias. Lembrando também que se precisa de um seguro, correto Santana aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então bora. Isso aqui já é a data, tá? A data lá na Rota B de Jundiaí, tá bom? Vocês podem ver, evento de lançamento da Nova Dominada 250, dia 17, já tem data, então já tá cravado, dia 17 de agosto, vai ser num sábado lá na Rota B de Jundiaí, tá? Contaremos com o teste Ride, café da manhã, música ao vivo e claro, plantão de vendas. Ou seja, a moto já vai tá torando lá no evento, né, inclusive com os modelos lá pra exposição e também teste Ride, fechou? Agora, estamos aqui com o print da moto, eu lógico que isso aqui tiraram, né, porque tá sendo um segredo guardado a sete chaves, você liga nas lojas, ninguém pode te falar nada, passar nada, mas, como vocês estão vendo, esse print aqui é muito, muito real, meus amigos. Olha aqui, ó, tá escrito em português, moto faturada, tá? A gente já pode ver que ela tem uma pequena bolha aqui embaixo, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, ó. Tem uma pequena bolha, né, essa bolha aqui pra quem quer uma Dominar 400 e não gosta daquela bolhona, vai ser uma grande ajuda, eu falo por mim, né, porque essa bolha aqui já tá na minha mira, tá? Vou colocar na minha moto. Vocês podem ver que é o que nós sempre viemos falando pra vocês, você tá vendo aqui que aqui é um pouco diferente, tá vendo que a moto também tem ali o protetor de motor, é o mesmo escapamento da Dominar 400, você pode ver, ó, a moto toda embalada, toda preparada, tá chegando nas lojas, você vê que tem mais aqui atrás, ó, tem mais, essa aqui acredito eu que seja realmente uma Dominar 400 pela grossura do pneu, tá? A gente pode ver que a suspensão dianteira, ela é um pouco mais fina do que a da Dominar 400, se a gente olhar aqui, ó, olha isso, dá pra gente reparar justamente aqui, meus amigos, olha aqui, ó. A gente pode ver que essa suspensão, ela é um pouco mais fina que a da direita, pode ser uma outra Dominar 250, pode ser, tá? Mas acredito que seja sim aqui no Brasil esse print. Aí tem uma galera que falou, pô, mas tem outras motos aqui no fundo, pra quem não sabe, tem algumas lojas, algumas redes da loja da Bajaj que vende Triumph também, e como vocês podem ver, aqui no fundo tá cheio de Scrambler e Speed 400, tá? Então, meus amigos, isso aqui é um print aqui no Brasil, tá vendo, ó? Não tem nem como falar que não é a Scrambler 400X, tá vendo? Tem aqui na cor preta, ó, tá vendo? Tem muita moto aqui, é lógico que isso aqui deve ser o estoque, né, de uma das lojas, mas nós já podemos ver a cor, a cor da Dominar 250, que é um preto com detalhes em prata, né? Eu vi já esse modelo na Índia, a respeito desse modelo, mas é só pra vocês verem como que é muito parecido mesmo com a Dominar 400, né, meus amigos? É uma mini Dominar 400, e essa moto na categoria vai vender demais. Vai vender muito porque já tem preço das lojas, né, que elas pediram, fizeram a reserva, pediram mil reais ali pra fazer o calção. Eu não sou muito a favor de fazer calção, não, dá mil reais ali pra colocar o nome na espera, mas tudo bem, tem gente que é adepto, eu prefiro muito mais colocar ali no rendimento, né, deixar ali numa caixinha do Nubank que seja, deixa os juros vendendo pra mim do que colocar o nome, mas tudo bem, tá? Isso aí é cada cabeça o seu guia, cada um faz o que quer com o próprio dinheiro, beleza? Mas, como vocês podem ver, moto faturada, se trata de um print já, e tem total possibilidade disso aqui já ser no Brasil. Eu entrei em contato com duas lojas, tá, da Bajaj, que eu tenho proximidade com os vendedores, e já me informaram que as Dominar 250, em uma delas, uma das lojas, já tem a moto no estoque, tá? Ela tá lá guardada, as sete chaves, não tá aberta a público ainda, mas as Dominar 250 já estão na loja. E na outra loja que eu liguei, já está recebendo essas motos essa semana, tá? Algumas chegaram na semana passada, pelas informações que eu levantei. Então, meus amigos, é muito bom pro nosso mercado brasileiro, Dominar 250 já está no Brasil, e isso daqui só nos mostra o comprometimento ainda maior da Bajaj no nosso mercado, né? Nada mais justo do que falar a respeito disso. E outra coisa também é o valor, tá? O valor dessa moto, que vocês estão vendo aqui, que a Dominar 250, ela tem um valor de R$ 22.500, tá? Eu liguei, e nas duas lojas que eu liguei, é o mesmo valor, R$ 22.500. Podia ter chegado ali por R$ 21.700, R$ 690, não sei, né? Mais R$ 22.500, atrelado ao que essa moto entrega. Eu sei que é uma moto pesada, né? Ela tem ali seus 180 quilos também, é uma moto bem pesada, mas ela tem 27 cavalos com refrigeração líquida. Então, ela vai desempenhar legal aqui no Brasil também, tá? É uma moto, sem sombra de dúvidas, impecável, com ABS de duplo canal, suspensão invertida. Na categoria de 250 cilindrados, não temos nada parecido, tá? Com o mesmo nível de tecnologia, com suspensão invertida, ABS, né? ABS até temos, mas é uma suspensão invertida, um motor refrigerado a líquido, né? Só temos refrigerado a óleo. Full LED também, do mesmo jeito. A Dominar 400, também é na Dominar 200. Então, meus amigos, ó, já tem data e a moto já foi fotografada na loja. Eu não acredito que essa foto aqui seja em outro país. Acredito que seja a mesma aqui, tá? Seja aqui no Brasil, porque, olha aqui, ó, nós podemos ver várias gêmeas da Triumph junto. E pra quem não sabe, a gêmea da Triumph tá tendo até gargalo pra entregar, meus amigos. Então, chegou muitas gêmeas da Triumph nas lojas e a loja tá tendo um pouco de trabalho. Lembrando que tem algumas redes da Bajaj aqui no Brasil que também vendem Triumph. Beleza? Algumas pessoas falaram que isso aqui, ó, podia ser a GNV da Bajaj, né? Que acabou de ser lançada lá, aquela moto movida a gás, que poderia não ser aqui no Brasil. Mas, dadas as ligações que eu fiz, eles me confirmaram que é aqui no Brasil sim, beleza? Então é isso, meus amigos. Mais um vídeo aqui falando pra vocês o print em detalhes, beleza? Espero que gostem. Vejo vocês no próximo vídeo. Já aproveita, se inscreva aqui embaixo, comenta o que você acha desse print. Eu, olha assim, ó, eu acho que 100% de certeza que seja aqui no Brasil. Porque tá escrito em português ali também. Não acredito que seja em Portugal, tá? Mas esse print aqui, depois das ligações que eu vi, e a dada eminente, o eminente lançamento da Dominar 250, é aqui no Brasil com toda a certeza, beleza? Tamo junto. E a cor da Dominar 250 meio que já foi revelada. Eu acho que nem a Bajaj esperar por essa, mas aqui no Brasil tá que nem a Índia, rapaz. Ninguém consegue guardar segredo, ninguém consegue guardar segredo mais, tá? Tá complicado. Tamo junto. Beijo no coração. Eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e fui!